Fala Elitmaníacos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Como tudo bem, tô com esse aqui ó, S5V3, né? S5V3? Não, é V35V3, agora eu viajei, é V3571, tá? Usa a mesma placa do E1571, só que essa aqui é uma E1571 turbinada, ou seja, ela vem com um 3.27, processador, né? Terceira geração, USB 3.0, tá? E em raio de sucessões, eu peguei também com o vídeo dedicado, mas essa aqui não tem não, ok? O que que vai fazer? Liga do Andavídeo, tá? Provavelmente já tá com problema no circuito de transferência, tá? Mas eu posso ter enganado também, tem que abrir pra ver, a liga do Andavídeo, o consumo tá baixinho, então vamos analisar junto e ver o que pode ser. Mas antes, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, que tem uma máquina pra gente, o link tá na descrição do vídeo aí, tá? Só que tá aí embaixo, vê a descrição pra enviar equipamento pra gente, tá? Então continue mandando pra esperar mais vídeos legais pra vocês, como sempre faz aí, tá? Se você é técnico, vire membro o canal, se for possível, que vale a pena, você não vai se arrepender, tá? Vire membro master definitivo, que você vai ter um... vai entrar num grupo exclusivo no Telegram comigo, ok? Pra gente ter performações técnicas lá, abrir seu esquema, ok? Então é isso aí, vamos mostrar agora a máquina pra vocês, como ela tá e como a gente vai resolver ela. Então vem comigo aí. Vai agitar aqui, ó, V3571, V3571, ó, vocês podem ver. Ele é um... ele é um i7 terceira geração, tá? Não tem vídeo dedicado não, ok? Então aqui é o 0.6, deixa eu ver aqui, ó, a carcaça é diferente, né? Vou apertar aqui o botão de ligar, ó. Apertei o botão de ligar e vai 0.28 de consumo, ó, 0.26, 220 miliampé, né? Muito pouco, tá? Uma máquina dessa e não dá vídeo, logicamente, tá? Vou abrir ela toda aqui agora e ver o que que tá acontecendo com essa máquina, tá? Então vem comigo aí, vamos ver se a gente consegue resolver o problema dela. Se Deus quiser, vamos resolver. Então, gente, aqui, ó, dá uma olhada aqui, é, retirei a topa de cima, né? Aqui, esses dois circuitos aqui, ó, tem certa sujeira, tá vendo? Aqui, ó, pra mim, esse cara aqui ainda tá com problema, ó, pra mim. Ó, esse ou esse aqui, tá? Mas provavelmente esse cara aqui de baixo. A gente vai medir, né? Eu limpar tudo aqui, fazer remedições aqui, esses dois transferidores aqui, ó. Provavelmente esse aqui tá bom, tá? Esse aqui é 5 ou 3, tá? Ou vice-versa, tá? É, um desses dois aqui tá com problema. Então eu vou limpar, eu vou verificar qual é que tá com problema e já volto o resultado pra vocês aí. Então, gente, a máquina tá ligada aqui, não vocês podem ver, ó. Vai dar azul aceso, tá? É, vamos lá, né? Eu falei que podia ser de 3,5 volts, tá? Então, aqui, ó, deixa eu tentar focar, né, que ele tá desfocando, né? Vamos lá, aqui, ó, a linha de 3 volts, ó, como vocês podem ver, vai dar, um lado tá dando 3 volts certinho, ó, 3,44, que é esse lado aqui, ó, do surf, do dreno também tá dando 3,44, ó, 3,44, o dreno também, tá? Beleza, vamos ver aqui, essa aqui é a linha de 5 volts, então é de baixo, né? Aqui, ó, 5 volts no dreno, ok? E o source vai dar problema, ó, tá vindo só 2,98 volts, 3,20, né? Ou seja, o problema está na linha de 5 volts, ok? É, o gate tá dando 5 volts também, aqui, ó, 5,03, esse é baixo, tá? Por isso que ele não chaveia, tá? Olha só que legal aqui, ó, o Q19, é, vamos ver aqui, ó, é o pino 6, tá? O pino 6 aqui, ó, olha como tá oscilando, ó, deixa eu ver pra vocês Ele tava oscilando pelo menos, né? Agora ele até deu uma parada, deu 1,11 volts, 1,10, tá? Ele tava, ele tava oscilando, ele deu uma parada, tá? Pra mim, o defeito desse cara aqui, é esse cara embalado aqui, ó, ao meu ver, tá? Pra mim, o defeito tá aqui, ok? É, eu acho que trocar ele, o problema é resolvido, tá? Esse cara aqui, que geralmente costuma dar problema, ele, ele entra em fuga, tá? Então, a ideia agora minha é trocar esse aqui, 19 aqui, tá? 90% das vezes, ele que dá problema, ok? Então, eu vou, vou dar só uma checada aqui, mais provavelmente é ele E, se eu trocar, eu vou partir pra troca, eu vou avisar vocês Mas, provavelmente é esse cara aí Então, gente, eu analisando melhor aqui, que 19 Esse pino aqui, esse pino aqui, ó Ele era pra dar muito mais do que 5 volts, que tá no nano gate, tá? Aqui, ó, tá no 5 volts, 4.92, 5 volts, tá? 5.13, ele era pra tá, era pra tá mais de 10 volts aqui, ao meu ver, tá? Tanto que, se eu medir esses dois, Esse resistor aqui, ó, ele vem pra cá, bate esse resistor aqui, ó Outro lado, ele vai subir, ó, some da linha, ó Tá vendo? Some, tem mais de 2, 4, 6, 8, 10 Tem mais de 10 volts aqui na linha, e sumiu, tá vendo? E o outro lado aqui, não tem linha, ó Aí, se eu mede o outro lado aqui, ó É 5 volts que tá dando 5 volts, tá? O que que eu vou fazer agora aqui? Tá? Eu vou arrancar esse camarada aqui Esse camarada aqui, e atenção, vai aumentar aqui no mesmo pino, tá? Onde, sem ele Se aumentar, esse cara aqui, provavelmente, tá com problema Só trocar ele que resolve, tá? Foi isso aqui agora, e vamos ver se vai resolver Tô nem falando, nem abri o esquema, tá? Mas, eu fiz pela comparação com esse circuito aqui Tá? E aí, que é a mesma, praticamente o mesmo, tá? Só, o Apple 3 é tipo 5 volts E aqui tá errado, nesse circuito aqui Ela tem muito mais de 5 volts naquele pino Que eu mostrei, tá? Então, eu vou fazer esse teste agora, e volto com o resultado aqui Bem, gente, olha que interessante Eu tirei O transistor duplo, né? E ficou a mesma coisa Os 5 volts ainda continuam nessa linha aqui, tá? Os 5 volts continuam Aqui, é pra dar uma tensão muito maior, tá? 5 volts aqui, ok? E é pra dar muito maior essa tensão Esse, esse camarada aqui É interligado nesse terminal aqui também, ó O gate dele, ó Isso aqui é bem difícil de acontecer, tá? Então, ao meu ver Pode ter, então, uma fuga nesse cara aqui Eu vou arrancar ele fora, ver se a tensão aqui aumenta, tá? Eu tô indo por eliminação, então eu vou arrancar ele fora aqui no momento, ok? Tanto que aqui os 3 volts, ele tá dando uma balançada, ó Ali tá dando uma onfilada, ó Tá no, 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 no source, né? Ele pode tá com fuga com o gate Eu não sei se é isso, tá? Vou arrancar ele fora também Eu quero que a tensão aqui aumenta Se aumentar a tensão aqui Deve estar nesse cara aqui também Esse cara tá com problema Aí bota aquele transistor num lugar E bota outro, outro modifete aqui É o que eu vou fazer agora Então, gente Vou mostrar agora pra vocês Tirei o MOSFET, tá? Eu pensava que esse cara aqui Que 90 vezes aí ia ficar dando efeito, tá? Tirei o MOSFET Olha o que acontece agora com o gate, ó Vou botar aqui, ó Tá vendo aqui, ó A linha, a linha, a linha de 2 Tá 2 volts por divisão, ó Vou botar no gate aqui Vou botar aqui primeiro, ó O mesmo lugar onde tava, ó Aqui Sumiu a linha, ó Ou seja, o defeito era O MOSFET É muito raro acontecer o MOSFET dar problema Mas ele tava com fuga, tá? Aqui, ó Tanto que eu medir aqui no gate, ó Só a minha linha também, tá? Eu vou aumentar aqui a divisão Vou botar 5 volts por divisão, ó 5 volts por divisão E daí eu vou dar 19 volts, quer ver? Vai dar uma tensão alta, ó Ó 19.7, tá? Beleza Vou botar aquele transistor duplo de volta no lugar Vou tirar a placa agora no lugar, tá? Vou botar um pouquinho Tirando ele com a placa aqui Vou botar um pouquinho isso aqui A mais que esse plástico é de menos, tá? Esse plástico aqui É... Então vou botar o MOSFET duplo no lugar E vou trocar outro MOSFET Vou botar outro MOSFET aqui, tá? E provavelmente o problema vai ser resolvido Tá? Defeito é esse camarada aqui A princípio, ó Tá com fuga, ó Esse transferidor aqui de 5 volts Ok? Então é isso aí Deixa eu tirar a placa do lugar Vou botar as peças de volta E vamos retestar Bem, gente Trocar o MOSFET daqui, ó Trocado o MOSFET Ok? Foi... Trocado o MOSFET, né? E soldado também o CI, né? Então Botei o transferidor Ou o transferidor no lugar, né? Transferidor trocado E esse CI controla ele também Ou o transistor duplo controla ele também Foi trocado, né? Vamos agora ligar a máquina A gente vai funcionar Ó Vai dar vídeo? Eu acho que vai, né? Não tem por que não dar vídeo, ó Pelo meu consumo Normalizou, né? Travou esse 35 Mas o consumo Normalizou, né? No princípio, né? Vou ver se é algum mal contato de memória Tá? Vou ver se a memória tá com mal contato E já volto já Gente, tá aí, ó Quando eu desliguei Quando eu desliguei o vídeo A máquina deu o vídeo, tá? Deixa eu desligar aqui Ligar de novo Ó Quando eu tinha parado o vídeo, né? Na verdade, desliguei não Parado o vídeo, ó Vamos ligar de novo Tá aí, ó Funciona perfeitamente bem Tá? O consumo É aquilo que parecia O T5 Aí subiu a tela Foi pra 90 Tá? É isso aí Tá normal, tá? O circuito agora tá Perfeito, né? Vou ligar mais uma vez aqui, ó Deixa eu dar uma vez pra vocês Né? Aqui A máquina Ficou filha Né? Então é isso aí Voltou os 5V É... Pra ter uma tinta pra vocês, ó Só que aí Vou ter que prender aqui, né? Vamos prender aqui Não custa nada, né? Já que eu Mostra direito, né? Ó Vamos perguntar o gate aqui agora O gate do MOSFET, né? Vamos ver aqui, ó Ó Olha a diferença 29.1V, ó Contou só com uma mão, né? Deixa eu ver aqui Deixa eu dar um zoom aqui Pra vocês verem, ó Vou botar ali de novo, tá? Ó Pronto, ó Vou botar aqui no gate, ó Vou botar aqui no gate aqui, ó Agora, ó Tá que agora vai embaçar, né? Não adianta, né? Focar aqui, focar lá Fica difícil, ó Focou Né? Ó Vou mostrar aqui pra vocês Ó 29.1V, tá? Normal Agora eu tô transferindo E lógico que aqui vai ter 5V, né? 5.3V, tá vendo aqui? Então é isso aí Antes dava 3V, agora dá 5V Máquina resolvida com o acesso Limpar, fechar E finalizar o vídeo pra vocês Isso aí é a máquina, tá? Tá com senha Pra variar, né? Ela tem um defeitinho na tela aqui embaixo Vocês podem reparar O risco vai sumir Ó Tá vendo o risco aqui, ó Aparece e some Um risco bem pequenininho Isso é defeito de tela, tá? Mas isso aqui não atrapalha em nada O uso da máquina, ok? Eu só não vou apertar aqui Que tá o nome do cliente, tá? Mas a máquina tá funcionando perfeitamente bem Ok? Tá tudo no sistema tá ok É só o problema realmente do transferidor Que tava com defeito, né? A gente analisou corretamente Chegou o mundo da solução do defeito Então é isso aí Reparado com sucesso Bem, gente Espero que tenham gostado do vídeo, né? V3571 reparado com sucesso O MOSFET tava com fuga entre gate e source ali provavelmente, ok? Reparado Máquina concluída com sucesso, né? Se inscreve no canal Deixa o like e ativa o sininho Que também na máquina Pra gente link da discussão do vídeo aí, tá? Então faça como esse cliente Viu nossos vídeos Gostou? Mandou pra máquina Manda a máquina pra gente E o resultado da máquina reparado Ele vai ficar satisfeito E eu também, né? Então é isso aí Até o próximo vídeo, gente Um abraço Fui, até mais E tchau, né? Não tem mais muito o que dizer Foi reparado E tá tudo certo Valeu, gente